Mas o encontro daqueles entre Corinthians e Bahia foi no Campeonato Brasileiro de 93, e quem nos conta? Ah, sabe quem vai nos contar esta história? É Luciano do Vale, eternamente o melhor gol da TV. Pintou, parou, bateu Rodolfo Rodrigues, ainda, ainda, gol do Corinthians na Bahia! Valber, Valber, quando toda a jogada foi feita por Rivaldo, e na sobra ainda tentou subir de cabeça para fazer o gol Leto. Bateu fechado, olha o gol, gol do Bahia! Empata a partida numa hora exata, na hora exata. Olha a descida do Bahia, uma bomba, Ronaldo pega bem no meio do gol. Pegou bem o Ronaldo. E do outro lado vai fechar com perigo o Bahia, atenção que é chumbo do Grosso ali, bateu para o gol, Ronaldo vai entrar, toca na trave, afasta a zaga do Corinthians! Rondou, rondou, rondou o perigo, e debaixo da trave o Corinthians se safa, se safa! Boa bola, Henrique entrou, olha o gol, o corintiano passa e não entra! É por cima da barreira, está certo que Rodolfo Rodrigues! Rivaldo para o Corinthians! 2 a 1, vai vencendo o Alvinegro, domingo o Corinthians pega o Flamengo. Boa bola, enfiado o terceiro pintou! Gol de Zé Elias para o Corinthians! Bem lançada a defesa, descuidou-se de Zé Elias! Função da paralisação do jogo que ficou no primeiro tempo. Atenção que vai ter agressão porque o juiz não deu um pênalti ali. O juiz não deu um pênalti, que coisa, que coisa! Que coisa lamentável, lamentável! Lamentável, hein? Vai acabar o jogo, hein? Acho que o jogo que nós estamos dizendo que ia ter, não vai ter mais, hein?